É a nova geração da putaria, tá ligado não? Muita putaria carolho, vem, 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 vai Esse é o DJ Caio Mix, o povo mais procurado Taca o 5 estrela na cidade de São Paulo Sempre quando eu tô no boiling, eu trobo essas lindas Já chega pegando no meu copo e fumando com as amigas Ô mulher, para que tá feio, isso aí não é legal Ô mulher, para que tá feio, isso aí não é legal Beber do nosso copo, indúfina não querer pau Fumar da nossa maconha, indúfina não querer pau Para que tá feio, isso aí não é legal Para que tá feio, isso aí não é legal Beber do nosso copo, indúfina não querer pau Fumar da nossa maconha, indúfina não querer pau Traga a buceta, buceta, bucima garota Trava a xerega, bucima no pau Vai, foze pra caralho até ser galho far Toma piroca, toma pau Toma piroca, toma pau Vai, foze pra caralho até cegar o carnaval Toma piroca, toma pau Toma piroca, toma pau Vai, foze cá por cedo até cegar o carnaval Vai, foze pra caralho até cegar o carnaval Vai, foze pra caralho até cegar o carnaval Esse é o DJ Caio Mix Rumo mais procurado É a nova geração É a putaria Sempre quando eu tô no boil Eu trobo essas minas já chegam Pegando no meu copo e fumando com as amiga Ô mulher, para que tá feio Isso aí não é legal Ô mulher, para que tá feio Isso aí não é legal Beber do nosso copo Indufina não querer pau Fumada é nossa maconha Indufina não querer pau Para que tá feio Isso aí não é legal Para que tá feio Isso aí não é legal Beber do nosso copo Indufina não querer pau Fumada é nossa maconha Indufina não querer pau Traga por cedo por cima garota Trava xerega por cima do pau Vai, foze pra caralho até cegar o carnaval Toma piroca, toma pau Vai, foze pra caralho até cegar o carnaval Toma piroca, toma pau Toma piroca, toma pau Vai, foze, capulcita até cegar o carnaval Foze pra caralho até cegar o carnaval Vai, foze pra caralho até cê dar o carnaval